Fala pessoal, beleza? Nos últimas semanas teve o tal do rumor que seria o fim do Aliexpress aqui no Brasil. Basicamente vários empresários se reuniram para tentar fazer uma forma de ferrar com o Aliexpress. Esse é o resumo, não tem outro objetivo, não é porque eles querem o melhor para você, não querem o melhor para o Brasil, é porque eles estão perdendo dinheiro, porque o Aliexpress, segundo eles, o pensamento deles é uma concorrência desleal, porque o Aliexpress, assim também como outras empresas, não pagam impostos. Só que de tanto um youtuber fazer um vídeo, de tanto outro cara fazer vídeo, e aí um cara assiste o vídeo, passa a informação para um amigo, o colega passa a informação para outro, e assim um passando para o outro, meio que virou um telefone sem fio, e muitas pessoas realmente, galera, estão acreditando que o fim do Aliexpress já foi decretado, que não está mais funcionando, inclusive muita gente até falou assim, Ah, Jefferson, vou comprar mais no Aliexpress não, porque foi o fim do Aliexpress e já foi decretado, e aí eu tenho que ali passar a informação certa para a pessoa, porque ela recebeu ali uma cala errada, vamos dizer assim, né? E para poder reforçar mais ainda essa informação errada, né? Que não teve fim do Aliexpress, tá pessoal? Não vai ter, por enquanto. Mesmo que fosse aprovado, ainda tem uma burocracia danada em volta disso, e estamos em ano de eleição. Então esqueça esse negócio de fim do Aliexpress, pelo menos por esse ano. Esse é meu pensamento, do que eu conheço é isso, beleza? Mas o que aconteceu nas últimas semanas é que quem comprou recentemente no Aliexpress percebeu que os seus produtos não foram enviados. Inclusive eu comprei 20 produtos nos últimos 30 dias, e desses 20 produtos, apenas 3 já chegou no Brasil. Isso nunca aconteceu antes, tá? Tá parecendo até 2014, né? Quando o avião do Aliexpress só vinha uma vez por mês, ou era uma vez a cada 45 dias, é um negócio assim. E aí como algumas pessoas compraram e o produtão foi enviado, aí vem firmemente o pessoal falando É, realmente o Aliexpress acabou, realmente o Aliexpress não vai mandar mais para o Brasil. Tem cara já falando que tem vendedor mandando mensagem dizendo que não vai enviar mais para o Brasil porque o Aliexpress acabou. Informações erradas que um vai passando para o outro e acaba aí todo mundo recebendo fake news aí, então é prejudica geral, né? Eu queria falar com vocês que quem comprou no Aliexpress e o produto não foi enviado, a justificativa é que várias cidades lá da China estão de lockdown novamente. Exatamente, exatamente, pessoal. Esse vírus maldito se espalhou novamente lá na China e como lá é um país que é muitas pessoas, né? Se não me engano, tem mais de um bilhão de pessoas, de habitantes lá. Então o vírus acaba se espalhando de uma forma muito mais agressiva do que em outros lugares. E acabou que o governo chinês decretou lockdown em várias cidades, inclusive a maioria das cidades de onde estão ali os depósitos, de onde saem os seus produtos do Aliexpress. Eu, inclusive, estou com várias encomendas atrasadas, infelizmente, tá? Mas todos os dias eu estou recebendo mensagem de pessoas dizendo a mesma coisa. Comprei a memória RAM e não foi enviado, comprei o SSD e não foi enviado, e aí dias eu vou perder meu dinheiro, como é que eu faço para cancelar? E as pessoas estão começando a ficar desesperadas, então é importante eu fazer esse vídeo para poder orientar vocês, porque a maioria não sabe disso, que a China está de lockdown. Então, pessoal, infelizmente, se você comprou recentemente no Aliexpress, muito provável que sua encomenda vai atrasar, tá? Infelizmente é isso, não tem o que eu falar, não tem como eu passar pano aqui, é a situação real, é a situação atual que está acontecendo. Infelizmente, estamos passando por esse momento difícil na humanidade, a parte mundial está difícil ainda, não acabou, ainda está tendo essas consequências desse vírus. E infelizmente, uma das consequências recentes é que seu produto vai atrasar, beleza? Então, esse vídeo é meio que para orientar vocês, deixa nos comentários se você comprou alguma coisa e seu produto ainda não foi enviado ou está atrasado, tá? É normal, alguns produtos lá estão dizendo que o objeto foi postado, porque eu acredito que o vendedor só deve ter gerado a etiqueta, tá? Só para o produto não ser cancelado de forma automática lá pelo Aliexpress, certo? Porque tem um prazo que o Aliexpress dá para o vendedor enviar o produto, assim como o Mercado Livre faz aqui no Brasil. Aí, se o vendedor não envia, automaticamente o produto é cancelado. Então, para esse produto não for cancelado, essa compra sua não ser cancelada, eu acho que eles estão gerando a etiqueta, mas na real eles nem postaram o produto ainda. É o que eu acho, porque está demorando muito tempo para sair de lá. Então, deixa aí nos comentários se você está com o produto atrasado e passa essa informação para o seu colega que o Aliexpress não acabou, está atrasando o envio, porque está de lockdown, beleza? Então é isso, galera, um vídeozinho rapidinho aqui só para informar vocês, porque chega desses rumores chatos, tá chato já isso aí, fechou? Então é isso, galera, o vídeo serve por aqui, muito abrindo os vídeos, para o próximo vídeo é assim, então valeu, falou, fui!